Olá, investor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV, Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia, corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, sexta-feira. Hoje, se eu não me engano, é o dia 6, é isso aí. Nosso sexto dia, sexta-feira de maio de 2016, um dia extremamente importante em termos de dados econômicos, esperado pelo mundo inteiro e que certamente o intraday de hoje vai ser bem agitado, não só por ser uma sexta-feira que naturalmente, psicologicamente já é um dia que costuma ser agitado pelo pregão, pelas principais praças no mundo inteiro, mas também por conta de dados importantes que tem para sair hoje. Mas antes disso, vamos dar uma passada pelos principais índices no mundo, começando pela Asia-Oceania e a Bolsa em Tóquio. Agora sim, negociou finalmente depois de um longo feriado, abriu e operou em queda de 0,25%. O principal índice em Hong Kong fechou em queda de 1,66% e o principal índice na China, no Xangai Composite, fechou em queda de 2,8%. E o principal motivo para a queda profunda desses indicadores, principalmente da China, foi a baixa das commodities em geral, minério de ferro e petróleo, todos eles trabalhando em queda, puxando o principal índice da China para baixo. As bolsas pela Europa também trabalham no terreno positivo, mas com cautela, com menos volume, aguardando as nove e meia da manhã, que é o dado do payroll, que é aquele do mercado de trabalho americano, que eu já vou falar na sequência. Londres opera em queda de 0,95%, Paris em queda de 1,35% e o principal índice em Frankfurt, na Alemanha, vai operando em queda de 0,80%. Conforme eu disse há pouco, as bolsas europeias e o próprio USP 500 futuro vão tendo essa baixa moderada, enquanto os investidores aguardam o relatório de emprego dos Estados Unidos, que é o payroll, que é a criação e instituição de postos de trabalho, que pode ajudar a balizar as expectativas sobre o juro no FED. Agora sim, dá para a gente fazer esse comentário. O que está acontecendo é que há uma percepção, por certa faixa de grupo de analistas, de que a Europa, que o juro americano pode ser elevado já em setembro desse ano. E há uma outra leva de analistas dizendo que não, que o crescimento da atividade econômica no mundo ainda é muito fraco e, portanto, não há possibilidade desse juros. Então, está um certo desequilíbrio ali de opiniões, sem muito consenso e isso deixa o mercado extremamente cauteloso, porque é assim que saiu o dado do payroll, que é o dado, digamos, mais relevante de atividade econômica. Por quê? Porque quanto mais gente empregada, tem que se aumentar o consumo. E se aumentar o consumo, de alguma maneira, tem que se aumentar a inflação. E é tudo que o governo, perdão, o FED, o Banco Central Americano tem como objetivo de combater, não deixar que a inflação suba para cima, vá para cima dos 2%. Por isso que os investidores hoje vão procurar ali balizar suas apostas de acordo com o mercado de trabalho americano. E é isso que a gente tem que ficar de olho. O futuro americano, nesse momento, opera em queda de 0,27% e o petróleo, o WTI, opera em queda de 1,06%. O do tipo Brent, opera em queda de 1,16% e o minério de ferro, 62% de pureza, opera em queda também de 3,25%, contado a 58,29 dólares a tonelada. Muito bem. Agora sim, em relação ao dólar, o dólar australiano cai forte com o Banco Central do país, vendo a inflação abaixo da meta. Peso mexicano tem baixa discreta e INRAND avançam ligeiramente. Bom, agora vamos dar uma olhada nos dados aqui que tem para sair hoje. Temos dados de inflação às 9 horas da manhã, o principal indicador de inflação do mercado brasileiro, que é o computado pela IBGE. Esperado mensal, alta de 0,54% e anual, alta de vírgula de 9,2%. E aí sim, às 9 e meia da manhã, anote aí, é o indicador mais relevante, pessoal. Não só o mais relevante, como também deve trazer impacto em todos os demais mercados, tanto de títulos, quanto de ações e de câmbio também. Portanto, atenção aí, você que opera a D3 de dólar, 9 e meia da manhã é um horário para ficar espreita e afastar bem o preço limite do preço stop, ou seja, ser responsável com os valores de stop, porque a variação de preço nesse momento costuma ser muito forte. Então, tem aí o payroll às 9 e meia da manhã e também, junto com ele, a taxa de desemprego do mercado americano também computado para às 9 e meia da manhã. Na sequência, temos um dado que é de hoje até amanhã, que é o dado de reservas estrangeiras, que é o dado do mercado chinês, outro dado também bastante relevante, que deve sair aí pela madrugada. E na madrugada de sábado para domingo, teremos dados de importação, exportação e de balança comercial do mercado chinês, que também deve trazer impacto significativo para o nosso mercado na segunda-feira. Muito bem, pessoal, agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa e vamos ver o comportamento dele para hoje, o que a gente espera para hoje. Muito bem, o processo de correção, ele continua. A princípio, a Bolsa deve abrir tentando procurar as mínimas do dia. No morning call, ontem, a gente foi implacável. Falei que a Bolsa ia abrir em queda, ia abrir em alta em função da alta do petróleo e o câmbio em queda, mas isso poderia se reverter em função do mercado internacional. O mercado pesou de vez, a gente está aqui perdendo essa trendline de alta e a gente está, inclusive, agora perdendo um suporte relevante, ainda não com muita propriedade, vai depender um pouco da sessão de hoje, para ver se vem buscar aqui os 50.220 pontos. No campo superior, o rompimento aqui dos 53.100 abre espaço para retomar aí novas massas. O fato é que os papéis de segmentos mais ciclos, Vale, Petro, Gerdau, CSN, são papéis que estão pesando no índice, bancos também, Itaú, Itaúsa, Banco do Brasil, porque o mercado vem apontando sim, de fato, uma realização, inclusive o volume tem sido até menor, para poder fazer um fundo ainda mais alto que o anterior e voltar a subir. E aí, eu acho que essa queda, pessoal, na minha visão, é uma queda que é muito importante a gente avaliar ela, para que faça um fundo mais alto que o fundo anterior e isso retome a tendência de alta. Então, para o domingo com o Rafi, aliás, já fica a deixa aqui, já fica o convite para o nosso amigo que está ouvindo agora, esse próximo domingo, dia das mães, nós vamos ter o domingo com o Rafi, normalmente, às nove horas da noite, aqui mesmo no canal da InfoMoney, está todo mundo mais do que convidado. A gente acertou perfeitamente o cenário da semana passada, inclusive com recomendações bastante objetivas. Então, para esse domingo, está todo mundo mais do que convidado para participar do domingo com o Rafi, às nove horas da noite, aqui na InfoMoney, para a gente poder fazer um novo panorama. Afinal de contas, semana que vem, espera-se que seja a última semana, pelo lado político da presidente Dilma, que deverá ser afastada. Hoje tem a votação do relatório no Senado, então a gente já espera que para a próxima semana tenhamos mais uma semana, apenas mais sete dias de governo. Presidente Dilma, pelo menos, esse é o cenário natural das coisas. Outra informação que saiu ontem, depois que o mercado fechou, foi o rebaixamento da FIT, de BBB mais para BBB. A gente foi rebaixado mais uma vez, já éramos grau especulativo e afundou ainda mais, a gente continua de forma mais profunda no grau especulativo. Perdemos o grau de investimento, que é aquele selo de bom pagador da dívida e aprofundamos ainda mais o grau especulativo. Bom, os argumentos que a FIT usou para dizer por que está rebaixando no Brasil são argumentos altamente conhecidos por todos nós aqui. A sensação que eu tenho, e aí eu vou fazer com todo o respeito que eu tenho o trabalho da FIT, a sensação que eu tenho é que a FIT dormiu num ponto, quando acordou, viu a situação e resolveu rebaixar. Porque todos os argumentos colocados por ela, de falta de governabilidade, baixo crescimento, dificuldade de conduzir o processo de política econômica e o fiscal, tudo isso já é sabido por todos nós. Então, não é nenhuma novidade. Ontem, em entrevista à Conta Corrente, o diretor da FIT falou que ele reage aos fatos. Então, ele vai estar sempre atrasado, porque ele não vai mediante expectativas e sim aos fatos. Então, essa notícia do rebaixamento do Brasil, para mim, está altamente precificado e isso não deve fazer preço. É claro que na sessão de hoje é importante a gente olhar o dólar mais até do que propriamente as ações. As ações estão precificadas, mas o dólar tem sempre algum ajuste, desajuste em cima disso, porque existem vários fundos que aplicam o capital especulativo e que acabam, de alguma maneira, movendo o seu capital em função desse noticiário. Mas tirando esse tipo de comportamento, gente, está altamente precificado, que deve hoje mexer com as atenções dos investidores e que deve, de fato, mexer diretamente com você, que trade ações, é 9h30 da manhã, que é o dado do payroll. Esse dado, sim, é relevante. Então, a gente tem que saber separar uma coisa da outra. A notícia da FIT é ruim e eu diria que ela é ruim porque para tirar o Brasil do buraco é ainda maior. É o exemplo que eu dei ontem. Você tem que jogar mais corda para tirar do buraco, porque não há nenhum tipo de processo, pelo menos visto até agora, para combater esse gasta mais do que arrecada, para produzir esse elevado grau de dívida pública que a gente tem. Então, a dificuldade de pagamento está maior, as dificuldades do Brasil sair desse processo de recessão é maior. Mas tudo isso já é sabido. Tudo isso é altamente comentado. Então, não acho que é uma coisa que a gente deva ficar extremamente preocupado. Digamos assim, acabou de dar um pingo em cima de um copo d'água cheio. Portanto, vida que segue, vamos trabalhar mediante expectativas em cima de uma nova política econômica e saber a parte dela se aí sim a gente consegue conduzir uma direção dos negócios, ainda que sejamos grau especulativo. Seriam essas informações que eu queria passar para vocês. Dizem a vocês uma excelente sexta-feira, bons negócios para todas as mães que estão assistindo. Vai o meu grande beijo especial. Feliz Dia das Mães no domingo. No domingão estaremos aqui de volta às 9 horas da manhã para fazer o Domingo com o Rafi, que como sempre está imperdível com novidades e com estudos especiais para quem acompanha. Um grande abraço, bom final de semana e até domingo. Tchau! 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 Tchau!